Felhinhos, bem-vindos a Motosprint TV. Hoje dúvidas frequentes pra você e falou Não achei nenhum vídeo na internet que compare o porquê de usar um escamonteável ou usar esse modelo off-road que também é interessante porque é todo fechado. Qual o momento, em qual situação e tal. E aí já entra um pouco no questionamento que é necessário às vezes ter vários capacetes. Mas esse é um tópico pra outro vídeo. Mas suponhamos que você ainda não é inscrito, você se inscreve, ativa o sino. E aqui embaixo tem o site na hora de você fazer a sua compra seguro. Motosprint é a vossa casa. Se você vai fazer um uso, e aqui nós estamos falando provavelmente de uma Big Trail ou uma Naked. Se for uma Naked, é aqui. Se for uma Big Trail, vai depender da pegada, da bolha, da aerodinagem. Por que eu tô falando tudo isso aí? Teve um estudo que inclusive disse que a maioria das Big Trails, elas são usadas 90% on-road. É muito pouco a galera que leva pro fora de estrada. E aí nesse departamento, esse capacete ele se sobressai. Por quê? Primeiro que esse aqui é exclusivo da Motosprint. É um RFA 90S. Carbon, então muito leve, escamonteável. E aqui é um LS2 também, eu que exploro. Carbon também, leveza máxima. E por que eu escolhi o Carbon? Primeiro porque se estamos falando de um rolê longo, aí você vai 3.000 km, vai de um dia pro outro atravessar do Rio Grande do Sul e vai chegar no Canadá. Então você precisa ter um capacete bem leve. E às vezes 100 gramas mais leve é muito bom, principalmente aqui na parte do trapézio que começa a sobrecarregar mais. E aí tem o outro ponto quando eu falo da aerodinâmica. Se você vai pegar a sua Big Trail e vai acelerar acima de 150 km por hora, aqui você tem a aerodinâmica do capacete fechado. Então você tá mais ereto, a incidência de vento é menor, o ruído também. Então capacete estabilizado. Se você tem uma bolha do tamanho do espelho da banca de neve, quando ela perguntava espelho, espelho meu, aí esse capacete pode ser interessante sim, porque você tem uma boa vedação aerodinâmica na frente dele. Primeiro ponto entre os dois, quando a gente fala mais on-road, é que a pala, por mais que você tenha a regulagem dela, ela vai acabar puxando o capacete pra cima. Acima de 120 km por hora, ela já tá começando a puxar o capacete pra cima. Então você vai começar a pilotar assim, ó. E aí você tem que ter uma boa bolha na frente pra ter aerodinâmica. Ou remove a pala e aí já era. Só que mesmo removendo a pala, a incidência, o barulho aqui é maior, porque também a parte do queixo é avantajada. Beleza? Então você vai ter que parar pra remover a pala. Então aqui aerodinâmica melhor e aí tem um outro ponto. Ah, mas eu vou pegar um fora de história talvez, tipo terrinha lá fazendo a capoava e tal, a transpiração fica mais ofegante. Então você vai abrir o... porque você tá fazendo mais exercício, você vai abrir aqui e você vai ter mais conforto nessa pegada e visibilidade também nessa hora. Então, fora de estrada, abre aí a parte de baixo, a inferior do capacete, você sobe. E mesmo se você tiver num momento muito calor na estrada, bem mais tranquilo, 80 km por hora, bolinha até aqui pra não comer nenhum besouro e tal, você pode andar com ele aberto. Ou parou, uma informação, posto, rápido, que não vai tirar o capacete, mas fica aquela coisa aqui, ó. Você vai abrir o capacete aqui e já era. Então a facilidade do escamonteável é muito boa. E esse aqui, você tem o óculos para a proteção UV. Ó que luxo. Certo? E aí, aqui, nesse caso aqui, a grande maioria não tem, você tem só a viseira. Esse modelo, ele traz o óculos interno, tá? Solar. Porque na maioria dos casos que não tem isso, a pala vai fazer essa função de proteger você do sol também. Mas nesse caso, ele já vem. Fecho duplo D, fecho duplo D. A gente tem um capacete que é melhor para on-hold. Certo? Certo. Quando é melhor esse capacete aqui em relação a esse aqui? Se no seu rolê, você vai pegar pelo menos 60, 70% de terra. Por quê? Esse, questão do avanço, tanto da pala quanto do queixo. Se você andar com o capacete fechado, a árvore vai vir aqui, ó. E já era e tá tudo bem. Se você vai andar com o capacete aberto, para fora de estrada, porque você tá respirando mais e tal. A árvore vem aqui, qualquer coisa que venha, ela bate aqui. Ó o queixo, ó. Ó, ó, ó. Na face, certo? E já era. Quando você tem esse aqui, ó, bate por igual, ó. Tá vendo? Então é uma proteção a mais de um galho, alguma coisa que vem na sua frente. Aqui, ó, te protege e tira fora. Aqui não, vai pegar bem no seu nariz, sangramento, para o rolê, põe um algodão aqui e segue viagem. Então essa parte te protege mais. Esse avanço da queixeira é melhor para você respirar também. O campo de visão desse capacete é muito melhor que o desse aqui, quando estamos com a queixeira fechada. Se tiver com a queixeira levantada, ó, a parte inferior, o campo de visão vai ser muito próximo. Esse aqui talvez você tenha até melhor. Só que o queixo fica muito exposto. E isso não é bom. Mas aqui, então você tem um campo de visão gigante. Você tem uma melhor ventilação aqui também, para você transpirar mais e tal. Só que aí vai comprometer a parte da aerodinâmica no on-road. Vai fazer mais barulho que o normal, porque esse aqui acaba por si só fazendo isso. Por mais que você tenha uma viseira que vede bem, com trava e tal, não sei o quê. Esse aqui acaba sendo um pouco menos o ruído. Só que o ponto principal aqui é que você tem um capacete focado para o fora de estrada. E detalhes que vão te trazer conforto no on-road, como uma viseira dessa, em vez de só o óculos, certo? Porque senão você teria que colocar aquele óculos aqui, ó, e aí já era. Cara, eu nunca esqueço, quando eu fui fazer Africa Twin, que a gente foi para a Chapada dos Guimarães, e eu fico só com o capacetinho off-road com óculos, que eu tenho da KYT. Na volta, um frio, velho. E não tinha o que você fizesse aqui, que o frio entrava por aqui, gelava aqui, gelava a minha sinusite, os ossos aqui, aqui por baixo. Então é gelado, velho. Você teria que colocar uma bala clave, mesmo assim, vai incidir muito. Então, esse aqui é muito mais fora de estrada. Ou se você vai fazer um rolê meio a meio, e você tem uma boa bolha, aí tudo bem. Por quê? Ele vai começar a te puxar para trás, você vai ter que soltar isso aqui e tal. Então, a minha dica é, se você não sabe o que vai acontecer, você tenha os dois capacetes com você. Por que não falar de estrada, esse aqui vai ser melhor, e no on-road, esse aqui vai ser melhor. Se você quer um capacete único, foque no que você vai fazer. Pô, o meu rolê tem 90% de asfalto, 80% de asfalto, esse capacete vai ser melhor. Pô, o meu rolê, ele tem 60% de terra, esse capacete vai ser melhor. Beleza? Porque a pala, o avanço do queixo, ele é muito melhor para o fora de estrada. E esse aqui, por ser fechado, a aerodinâmica, é muito melhor para o on-road. Independente agora da bolha, inclusive. Porque se a sua bolha passa um pouco aqui e vem para cá, ele já vai começar a puxar o capacete também. E esse aqui, no caso, vai ficar estabilizado. Together, Motospeed TV é a vossa casa, e aguardo o próximo, filho. Au! Total. Ficou bom? Ficou bom?